Caminha na rua, a lua ilumina Eu e você, noite divina Coração, luz piqueza e bate forte Gás nos braços, norte, sorte Teu sorriso, ouro puro, brilha constante Aroma de jazim, amor radiante Copos vazios na mesa, nosso banquete Vou te conquistar, uma parede, grafite, amor atente Lento, suave, amor em slow motion Teu olhar, onda calma no oceano Beijo doce, mel, em bifoção Confio em nós, nossa emoção No trap, bate da marca, meu desejo Pele tua, em chamas, no ensejo Noite não tem fim, lágrimas de prazer Cada segundo contigo me faz renascer Toca minha alma, conto de fadas Sonhos entrelaçados, noites encantadas Sei que nosso laço é sincero Contigo sempre, meu porto mais vero Lento, suave, amor em slow motion Teu olhar, onda calma no oceano Beijo doce, mel, em bifoção Confio em nós, nossa emoção No trap, bate da marca, meu desejo Pele tua, em chamas, no ensejo Noite não tem fim, lágrimas de prazer Cada segundo contigo me faz renascer Toca minha alma, conto de fadas Sonhos entrelaçados, noites encantadas Sei que nosso laço é sincero Contigo sempre, meu porto mais vero Lento, suave, amor em slow motion Teu olhar, onda calma no oceano Beijo doce, mel, em devotion Confio em nós, nossa emoção Não me deu os problemas, só eu e você Brilho dos teus olhos, esqueço de sofrer Teu sorriso ilumina minha escuridão Coração bate forte, mesma visão Nosso amor é profundo, igual céu estrelado Enquanto tua mão, sentimento abelçoado Tago de ternura, quero mergulhar Tua voz suave, faz no mundo girar Vem comigo, baby No ritmo do trap Teu amor me embala, sabe como é Escrevendo rimas, inspiração Com você Coração no trap, só eu e você Teu perfume no ar, sou viciado Recebo teu carinho totalmente apaixonado Luz da lua cheia, reflete na nossa dança Amor compassado, batida que balança Me perdi no tempo nesse nosso espaço Cada nota que soa, sinto teu abraço Versos sussurrados no canto da mente Nosso amor eterno, um presente Vem comigo, baby No ritmo do trap Teu amor me embala, sabe como é Escrevendo rimas, inspiração em você Coração no trap, só eu e você Vem comigo, baby No ritmo do trap Teu amor me embala, sabe como é Escrevendo rimas, inspiração em você Coração no trap, só eu e você No ritmo do trap No ritmo do trap Noite fria, só eu e a cidade Pensando em você, sinto saudade Coração batuque, perdi a vaidade Na sua ausência, minha realidade Seu amor, meu refúgio, minha canção Na batida lenta, minha salvação Meu sorriso, meu sol, minha paixão No ritmo do trap, nossa união Luzes da rua, refletem seu olhar Cada passo meu, querendo te encontrar O silêncio grita, chama seu nome No meu peito atoa, amor me consome E seu meu lino ar, me faz lembrar Madrugada fora, não posso esperar Venha logo amor, vamos nos perder Entre rimas e beijos, juntos até o amanhecer Seu amor, meu refúgio, minha canção Na batida lenta, minha salvação Meu sorriso, meu sol, minha paixão No ritmo do trap, nossa união Luzes da rua, refletem seu olhar Cada passo meu, querendo te encontrar O silêncio grita, chama seu nome No meu peito atoa, amor me consome E o perfume no ar, me faz lembrar Madrugada fora, não posso esperar Venha logo amor, vamos nos perder Entre rimas e beijos, juntos até o amanhecer Vejo o nosso futuro, a mim te pintar Cenas de nós dois, difícil de acreditar Mas a fé eu tenho, nunca vou largar Com você ao lado, eternamente vou sonhar Caminho sozinho, cidade brilhando e bom A procura dela, estrela na escuridão Sorrisos te dou, promesso meu coração Seus olhos, minha bússola, sem direção Tem cantos da noite, perfume, paixão lenta Batidas do coração, nossa dança ferventa Toco sua pele, ternura que me tenta Frágil conexão, amor que se alimenta Doite urbana, sob a luz da lua cheia Segredos murmurados, eu e você na teia Ruas vazias, nossa história é cenário Romance, trap, coração, abissal, relicário Sussurra ao vento, levanto meus desejos Passos discretos, amor envolto em segredos Mapa dos teus beijos, destino entre leis Estrela, reina, rainha, nosso doce enredo Reflexo nas vitrines, dois corações sedentos Todas as melodias dirigem meus pensamentos De mãos dadas, os azuis são argumentos Unem nossas almas, constelações nos momentos Na sinfonia da cidade, nossos nomes gravados Silêncio eloquente, futuros prometidos Na base do trap, sussurros apaixonados Nós dois muralhos, sonhos construídos Noite urbana, sob a luz da lua cheia Secretos murmurados, eu e você na teia Ruas vazias, nossa história é cenário Romance, trap, coração, abissal, relicário Noite urbana, sob a luz da lua cheia Secretos murmurados, eu e você na teia Ruas vazias, nossa história é cenário Romance, trap, coração, abissal, relicário Eu sussurro ao vento, levanto meus desejos Passos discretos, amor envolto em segredos Mapa dos teus beijos, destino entre lenço Estela reina, rainha, nosso docinhedo Reflexo nas vitrines, dois corações sedentos Todas as melodias dirigem meus pensamentos De mãos dadas, os astros são argumentos Unem nossas almas, constelações nos momentos Na sinfonia da cidade, nossos nomes gravados Silêncio eloquente, futuros prometidos Na base do trap, sussurros apaixonados Mais duas muralhas, sonhos construídos Luz da lua, brilho de cristal Na cama quentinha, nosso ritual Lençóis de seda, toque surreal Corpo no corpo, conexão total Teus olhos viram no meu universo Mete longa, rotinas inverso A dica do coração, um verso Amor sem fim, selo imerso Vinho tinto, tintura no lábio Toques lentos Toques lentos, clima e bravio Sussurros doces, segredo sábio Desejo aceso, coração tá cravado Teus olhos viram no meu universo Mete longa, rotinas inverso Batida do coração, um verso Amor sem fim, selo imerso O perfume teu Viciante melodia Beijo contado Perfeito, harmonia Noite infinita Me perco na brisa Amor em cada verso Pura sinfonia Sombra nas paredes Sombra nas paredes Dança disfarçada Mover de quadris Dois em jornada Paixão no ar De energia desenhada Cada toque um poema Em ti embrenhada Seus olhos viram no meu universo Norte longa, rotinas inverso Batida do coração, um verso Amor sem fim, selo imerso Vinho tinto, tintura no lábio Toques lentos Que uma reba é grave Sussurros doces Segredo do sábio Desejo aceso Coração tá cravado O perfume teu Viciante melodia Beijo contado Perfeito, harmonia Noite infinita Me perco na brisa Amor em cada verso Pura sinfonia Pura sinfonia Pura sinfonia Pura sinfonia Pura sinfonia O perfume teu Viciante melodia Beijo contado Perfeito, harmonia Noite infinita Me perco na brisa Amor em cada verso Pura sinfonia Pura sinfonia Pura sinfonia Pura sinfonia Pura sinfonia, o perfume teu, viciante melodia Noite fria, coração ardendo em chamas A lua espiando mistérios em tramas Seu olhar me prende ansioso sem calma Lábios tocam os meus como doce drama Na batida lenta amor acompanha Pistas exertas, nosso amor se ganha Relógio para, tempo não avança Abraço quente, noite pra eternizar Coração dispara, ritmo da emoção Nosso amor na pista, pura combustão Beijos de mel, rimas de paixão Dois de nossa sem fim, doce tentação Sussurros ao vento, promessas em segredo Carriças suaves, afastando o medo Nossa trilha, destino traçado Amor eterno, ampli de cadenciado Pés descalços na área, mar testemunha Estrelas, cintilão, amor da comunha Toques e abraços, alma em sintonia Amor eterno, meu beat cadenciado Pés descalços na área, mar testemunha Estrelas, cintilão, amor da comunha Toques e abraços, alma em sintonia Caminhando de mãos dadas, pura mania Coração dispara, ritmo da emoção Nosso amor na pista, pura combustão Beijos de mel, rimas de paixão Dois de nossa sem fim, doce tentação Coração dispara, ritmo da emoção Coração dispara, ritmo da emoção Nosso amor na pista, pura combustão Beijos de mel, rimas de paixão Noite nossa sem fim, doce tentação Nas ruas da cidade, luz baixa na noite Do amor somos reféns, do toque sua voz me prende Segredos ao luar, beijos sem fim Nos cantos escondidos, vida é só um sim Nos cantos românticos, corações a pulsar Ritmo e batida, amor é nosso lar Não há barreiras, e nem fronteiras Só você e eu, na batida inteira Sussurro no ouvido, emoção sem preço Curvas que nos prendem, na paixão me perco Nos cantos românticos, corações a pulsar Ritmo e batida, amor é nosso lar Não há barreiras, e nem fronteiras Só você e eu, na batida inteira Sussurro no ouvido, emoção sem preço Curvas que nos prendem, na paixão me perco Nos cantos românticos, corações a pulsar Ritmo e batida, amor é nosso lar Ritmo e batida, amor é nosso lar Ritmo e batida, amor é nosso lar